10h36, voltando aqui no Notícias da Guardiã. Olha só, Brás, o carnaval tá chegando. A gente ia falar com o pessoal lá de Salesópolis, mas parece que deram um furo aqui na gente, né? Furo no pior sentido possível, não é furo jornalístico, né, Gabriela? E eu achei curioso, né, como é que é o estímulo jornalístico, né, Gabi? Quando eu vi aqui na pauta a correria do Fábio, vamos falar com o pessoal de Salesópolis sobre carnaval, sobre turismo, falei, opa, porque Salesópolis realmente é bastante complicada a situação ainda. A assessoria do prefeito Vanderlom não tá funcionando. É, o prefeito Vanderlom teve aqui com a gente, você vê que tem que combinar tudo direto com ele. Senão não vai funcionar. É, falharam conosco, depois num outro momento a gente fala sobre o carnaval lá em Salesópolis, que também não deixa de ser divertido, né, Brás? Mas, ó, vamos falar de segurança agora. A gente vai conversar com o Major Mosna, né, da Polícia Militar. Ele não falha, né, Gabi? Ele não falha nunca com a gente. Lá de Osasco vai ter uma operação carnaval lá, né, uma operação conjunta. E ele vai contar tudo pra gente aí sobre todas as estratégias que a Polícia Militar vai adotar ali na região pra dar sensação de segurança e manter a ordem dos fulhões aí no próximo final de semana prolongado. Major, bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez conosco na Rádio Guardiã. Bom dia, Major. Bom dia, Gabi. Bom dia, Brás. É uma satisfação estar conversando com vocês e com os espectadores. Como a Gabi antecipou, a partir do dia 9, sexta-feira, zero horas, aqui em Osasco nós teremos a operação Força Conjunta. Vai ser uma operação já realizada outras vezes, vai ser a fase 2 nesse ano, e ela vai ser direcionada para o carnaval. Então, das zero horas do dia 9 até as 7 horas da manhã, no dia 14, na quarta-feira de Cinzas, Polícia Militar, através do 14º Batalhão, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil estarão trabalhando de maneira integrada e compartilhada, trocando dados e informações, realizando bloqueios, realizando ações e missões de maneira coletiva e conjunta. Uma estratégia bem similar àquela, Gabi, que nós utilizamos no final do ano passado. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de informar os resultados aqui na Guardiã da Notícia. Ação essa que resultou na apreensão de quase 300 motocicletas irregulares, na prisão e recaptura de 32 presos criminosos recapturados ou que cometeram flagrante delito. Então, a gente espera manter essa produtividade operacional, principalmente a partir das 22 horas, que é o horário que mais nos preocupa. É o horário da incidência dos pancadões e baile funk de forma irregular. É o que gera a preocupação do sossego, principalmente nas comunidades mais carentes e que tem um monte de ocorrências, Brás, resultantes, que são indesejáveis. O pancadão e o baile funk, ele acaba refletindo no aumento de crimes contra o patrimônio, principalmente fruto e roubo de veículos, no aumento de acidentes de trânsito com vítima no entorno. Então, a nossa ideia é saturar com inteligência essas áreas vulneráveis através do trabalho coeso das três instituições para garantir uma segurança maior ao cidadão de Osasco e ao folião que vai estar passando essa festividade conosco aqui na cidade de trabalho. Mas, comandante, por gentileza, essa situação do pancadão, do baile funk, nesse período agora do carnaval, acaba se misturando, se confundindo? Como é que o senhor e as forças policiais vão separar essas situações? E outra curiosidade que eu tenho em jornalística é o seguinte, nessa época de carnaval, especialmente o pessoal jovem, acaba bebendo, acha que pode tudo, que vale tudo, como é que é feita a abordagem para, de repente, não haver situação que fuja do controle? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que vai ser a rotina ali, nos pontos onde vai ter essa questão do carnaval, e como é que vai se separar ou acaba se misturando baile funk com pancadão e com carnaval nesse período? Excelente pergunta, Brás. Os bairros de carnaval aqui na cidade de Osasco estão previamente ajustados e acordados, há pontos de sinalização e divulgação, principalmente pela prefeitura, inclusive ontem fizemos uma reunião de planejamento da Operação Força Conjunta Fase 2, contando com a presença do prefeito Rogério Luiz e toda a sua assessoria. Então, tem 15 a 20 pontos de carnaval, onde nós vamos ter aí os foliões comemorando, espaços abertos e fechados, todos eles têm uma peculiaridade, eles terminam 22 horas. Regra geral, a partir das 22 horas, são só eventos em locais fechados que nós vamos ter que usar. Ou seja, qualquer evento em local aberto já é um evento com natureza irregular, o que vai ensejar uma ação das três instituições. Nós já levantamos, Brás e Gabi, 20 áreas de interesse em segurança pública no entorno de Osasco, onde nós já tivemos problema no carnaval e no ano novo, que nós tivemos pancadões. Para poder evitar a incidência de pancadões e balipanquistas locais, já no final da tarde, início da noite, nós teremos viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil, fazendo ponto de estacionamento fixo nesse local, monitorando. A ideia sempre vai ser prevenir o pancadão balipanquista. Entretanto, se mesmo assim ele vier a acontecer, nós temos um pelotão na Operação Paz e Proteção, nós temos a Força Tática, nós temos a ROCAM, nós temos a ROMU e a ROMU da GCM, que vão estar fazendo parte da Operação Força Conjunta para atuar de maneira incisiva. Quanto à fiscalização de trânsito, Brás, é importante nós sinalizarmos para vocês que nós vamos ter dentro da Força Conjunta a Operação Direção Segura da PM, a ODS. Inclusive, na sexta-feira, ela vai estar sendo comandada pelo Tenente Coronel Keida, que é o comandante aqui do 14º Batalhão, que vai ter como foco a fiscalização de trânsito, principalmente daqueles que fazem a condução de forma irregular, embriagados ou alcoolizados. Nós temos aqui em Osasco, e principalmente no 14º, vários aparelhos para medir a alcoolemia que atuam de forma passiva. Como que é esse aparelho? A pessoa não coloca na boca para poder ter o odor etílico, basta ela respirar próximo do aparelho para que a gente possa ter com precisão a alcoolemia daquela pessoa. Ou seja, é uma fiscalização mais rápida, gera menos problema no trânsito, as filas, e com certeza muito mais objetiva, garantindo a segurança para aqueles que vão estar transitando aqui na cidade de trabalho. Agora, Major Mosna, qual que é a programação de vocês aí? Vai ter Carnaval, então, em Osasco, né? Sim, são de 15 a 20 blocos de Carnaval. Eles devem acontecer sempre entre 10 da manhã, blocos infantis, e 10 da noite, encerrando e iniciando a dispersão a partir das 22 horas. Então, a partir das 23 horas, as festividades de Carnaval, que são exclusivamente em bloco, a gente não tem desfile de Carnaval aqui em Osasco, elas devem acontecer nos tradicionais salões que nós temos aqui nos clubes. Nós não teremos, a partir das 22 horas, nenhuma festividade de Carnaval em ruas, em céu aberto. Nesses blocos, nós vamos ter um grande efetivo da GCM e da Polícia Militar para garantir a segurança do folião. Mas é bom, aproveitando a pergunta da Gabi, a gente sempre orientar, né? Tenha prudência no consumo de bebidas alcoólicas, cuide do seu aparelho celular e do seu dinheiro, deixe num local que você consiga garantir a segurança desse material, deixe num bolso não visível, né? Tenha cuidado quando estiver em aglomeração de pessoas, principalmente nos blocos, para acabar gerando facilidades para um potencial, para se transformar em uma potencial vítima de crime, Gabi. Tá certo, 10h44. Mais alguma informação, Major, sobre a segurança pública aí na região de Osasco? Gabi, eu agradeço você e o Brás por mais a sua oportunidade de comunicação. O trabalho da imprensa é fundamental para nós. A gente monitora na Operação Força Conjunta as ligações no Copom, Vio 90, de natureza criminal. Que é aquela ligação quando a pessoa sofre um crime e liga pedindo uma viatura. Graças à maciça divulgação que nós temos da imprensa e principalmente da Guardiã da Notícia, chega a reduzir o crime no período da Força Conjunta em até 40% das ligações do 9-0. Então essa divulgação é importante, porque o cidadão de bem acompanha, mas também o criminoso acompanha. O criminoso, ele não quer ficar preso. Então ele acaba evitando a prática delituosa justamente porque ele sabe que a polícia vai estar trabalhando de maneira integrada. Então a participação da imprensa e da Guardiã é fundamental nesse processo. E consito vocês a sempre divulgarem as nossas ações aqui em Osasco. Agradecer, né, Gabi? Só reforçar tudo o que o comandante acabou de falar pra gente aí. Comprova que o trabalho vai ser muito bem organizado, já está tudo mapeado, horários, locais, aonde poderá ocorrer problema, aonde ocorrerá os desfiles, os blocos definidos pela Prefeitura. Então assim, é colocar em prática e desejar sucesso aí pra tua equipe, comandante. Obrigado, Brás. Obrigado, Gabi. Obrigado por essa oportunidade. Um excelente carnaval pra vocês, pra todos aqueles que acompanham a Guardiã da Notícia. Estamos sempre à disposição aqui pro Osasco. Poco na missão. 10h46. A gente vai pro intervalo rapidinho. Na sequência a gente volta pra falar da cidade de São Paulo, né? A gente segue pra São Paulo do Alto Tietê. A gente vai falar com a secretária Pringreco pra falar do carnaval da inclusão. Também vamos falar da troca de comando do MDB lá na capital. Essas e outras informações aqui com a gente na Rádio Guardiã. Até já. Em instantes. Bojeliper, conheça a nossa gráfica criativa.